Olá a todos, muito bom dia! Feliz 2023! Obrigada a todos vocês que me acompanharam aí no ano de 2022. Já comecei 2023 com um grande presente de vocês. Chegamos a 21 mil seguidores. Então, muito obrigada a vocês que me seguem e vamos lá esse ano também. Bom, já falei demais. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque nas caixinhas do Instagram, vocês perguntaram muito sobre essa questão dos 60 dias e se o visto de procurar trabalho não sair em 60 dias. Isso pode acontecer? Eu devo contratar um advogado? O que eu devo fazer? Então, professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Como eu disse, essa questão surgiu por uma caixinha do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá que tem muita informação nas caixinhas do Instagram. Eu sempre abro espaço para vocês fazerem as suas perguntas, então vale a pena. Com relação a essa questão dos 60 dias, o que diz o site da VFS Global? Vou deixar aqui do lado para vocês o print da tela e vocês vão ver lá que fala que é um prazo médio de 60 dias. Eles não garantem, infelizmente, entregar o visto em 60 dias. É, esse é o maior problema. Não é uma garantia de entregar nesse prazo. Esse prazo é um prazo médio que pode sim ser ultrapassado sem consequências legais. Infelizmente, essa é a resposta que eu tenho para dar para vocês. Mas tem levado 60 dias os processos? Não. Os processos que nós fizemos, que correram dentro dos trâmites normais, têm sido mais rápidos. Essa é a boa notícia. Não necessariamente vão levar 60 dias. A maioria aí tem saído num prazo de 40 dias mais ou menos. Vai depender um pouquinho da sua jurisdição. É isso. Um feliz ano novo para todo mundo. Um beijinho grande. Não esquece de me seguir lá no Instagram também. E até o próximo vídeo.